Bom, gente, eu vou fazer esse vídeo com um pouco de desespero, um pouco de angústia no coração, um pouquinho de medo e um pouquinho de fogo no meu... E para todos que assistem esse vídeo, eu tenho certeza que não passa nenhum wi-fi pra vocês. Imaginem pra mim que tô do lado de uma entidade... Bora lá, amor! Amor! Como assim, amor, Safira? Ei! Ei! O que é isso, Safira? O que é isso que tu tá fazendo? Isso é jeito de mulher? De fêmea? Menina, mulher? Eu não sou tuas parceiras, não, Safira. Bora, o que é isso? O que é isso, Safira? Tamanha fêmea desse, a mulher... Você chega e fala direito. Chega e fala direito. Isso. Bora pro quarto. Agora. Agora. Fica aí, sua louca. Louca!